Olá, eu sou a Ana D'Arezzo e vamos falar neste vídeo sobre a produção e os ingredientes básicos presentes nos condicionadores de cabelos. O condicionador é um agente hidratante que tem como função restabelecer a umidade e selar as cutículas do cabelo depois da lavagem por shampoo. Além de conferir brilho, hidratação, diminuição do frizz, definição dos cachos, entre outros atributos conforme a sua formulação. O seu mecanismo de ação é o seguinte, quando lavamos os cabelos com shampoo, os fios ficam carregados negativamente devido ao tenso ativo aniônico que é utilizado em sua formulação, fazendo com que as moléculas se reperem e os fios se embarassem uns nos outros, ficando com um aspecto áspero e arrepiado. Quando utilizamos o condicionador, ele contém cargas positivas devido ao tenso ativo cationico presente na sua formulação, que neutralizam a carga negativa deixada pelo shampoo ao aderir aos fios, formando assim uma camada uniforme e restabelecendo a umidade e selando as cutículas dos cabelos. E é por isso que sem o condicionador, seu cabelo pode ficar mais frágil, embaraçado e propenso à quebra, e muito mais difícil de pentear. Além disso, é importante usar o condicionador porque ele protege os fios da poluição e danos, como quebra e pontas duplas. De maneira geral, um condicionador é formado por duas fases, uma fase aquosa e uma fase oleosa, que são aquecidas e emocionadas para a formação do condicionador. Mas do que é feito um condicionador de cabelo? No geral, os condicionadores têm alguns compostos químicos ou algumas principais matérias-primas presentes em sua formulação, como por exemplo, a água. A água, além de auxiliar na preparação e completar o volume do cosmético, ela também desempenha a função de diluir os componentes, melhorando a performance da espuma e dos ativos que não se misturam quando não estão diluídos em água, como as fragrâncias, que geralmente são oleosas e necessitam de água para terem ação. Temos também os agentes de condicionamento. O tenso ativo cationico é o principal agente desse tipo de formulação. O tenso ativo cationico, como o cloreto de berretrimônio, por exemplo, é adsorbido, ou seja, ele adere, se fixa ali na superfície do fio, garantindo a neutralização eletrostática entre eles, diminuindo a tensão superficial da água, reduzindo a porosidade dos fios e originando a sensação de maciez no cabelo, além de atuar como bactericida e auxiliar na estabilidade da emoção. Temos também reguladores de viscosidade. Os reguladores de viscosidade, também chamados de espessantes, eles ajudam a aumentar a viscosidade, conferindo aquele aspecto cremoso e denso do condicionador. Eles também melhoram a estabilidade, o sensorial, a aparência e a funcionalidade do condicionador. Os reguladores de viscosidade pode ser de fase aquosa ou de fase oleosa. Os reguladores de viscosidade de fase aquosa são normalmente insolúveis na fase oleosa. Um exemplo desses reguladores são os derivados de celulose, como a hidroxetilcelulose. Já os reguladores de viscosidade de fase oleosa, também chamados de agentes de consistências, são insolúveis em água e insolúveis em óleo. Um exemplo desses reguladores são os álcools graxos, como o álcool cetílico. Os álcools graxos, eles formam filmes sobre os fios do cabelo, promovendo a lubrificação, ajudam a diminuir a repulsão eletrostática e deixam os fios mais macios ao toque. Os condicionadores também têm emocionantes. O emocionante, ele torna mais compatível ingredientes que normalmente não se misturam, deixando mais uniforme a formulação. Os tensoativos não iônicos são os emocionantes mais comuns em formulações de condicionadores. Os tensoativos não iônicos, eles são moléculas que não têm uma carga verdadeira. Por isso, quando dissolvidos em água, ele não libera íons, ou seja, ele não fica carregado negativamente nem positivamente. Esse tipo de tensoativo tem uma maior afinidade com a água e ajuda a estabilizar a espuma, trazendo uma maior cremosidade para a formulação. Também temos reguladores de pH. Os reguladores de pH são substâncias utilizadas na formulação cosmética para ajustar a acidez ou a alcalinidade do produto, ou seja, ele ajuda a deixá-lo mais ácido ou mais básico conforme a formulação. Os acidulantes mais utilizados são o ácido cítrico e o ácido lático. Já os alcalinizantes podem ser de origem orgânica, como o aminometilpropano, ou de origem inorgânica, como o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de amônio. Os humectantes, eles também fazem parte dos condicionadores. Eles são substâncias que têm a capacidade de reter água na pele, no cabelo e nos produtos cosméticos. Entre os principais humectantes, nós temos a glicerina, os sacarídeos e os extratos vegetais. Temos também o agente quelante, também conhecido como sequestrante. Os agentes quelantes, eles são usados nos produtos cosméticos para poder evitar problemas de instabilidade, como mudanças de cor, cheiro e aparência. Os agentes quelantes, eles atuam complexando e inativando íons metálicos, como cálcio, ferro, cobre e magnésio, que vem da água ou de matérias-primas da formulação. O EDTA dissódico e o EDTA tetrasódico são os principais representantes dessa classe de matérias-primas. O EDTA dissódico é mais utilizado em formulações com pH ácido e o EDTA tetrasódico é mais usado em formulações com pH mais básico. Também temos os preservantes. O preservante, ele ajuda a aumentar a vida útil do produto, garantindo aí sua validade desde o momento de sua fabricação até a chegada à casa do consumidor. Os preservantes, eles são regulamentados pela RDC 29 de 2012, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ela estabelece as substâncias que são permitidas utilizar as concentrações máximas autorizadas e as suas limitações. O condicionador também tem fragrâncias ou essências. Elas são as matérias-primas que modificam as características organolépticas, ou seja, aquelas que podem ser facilmente percebidas pelos nossos sentidos, como o olfato, a visão, o paladar e o tato. No caso da essência, ela modifica o odor. É ela que dá o perfume, o aroma ou o cheiro que nós sentimos nos cosméticos. Esses são os ingredientes básicos que um condicionador tem. Também podem ser incluídos aí extratos, proteínas, vitaminas, corantes, entre outros aditivos de acordo com o propósito do produto. Mas você sabe como um condicionador é produzido? Como ele é fabricado? Para desenvolver um produto cosmético, você não pode simplesmente combinar os ingredientes para ter uma maior performance. É preciso ter também conhecimento técnico e conhecer as normas, o que pode e o que não pode utilizar, além do desempenho desejado e das precauções necessárias para cada categoria de produto. Resumidamente, o processo de fabricação de um condicionador consiste na mistura de duas fases, a fase aquosa e a fase oleosa. A fase aquosa é aquela em que você mistura as matérias-primas que são solúveis em água e a fase oleosa você mistura os ingredientes que são solúveis em óleo. Depois mistura-se a fase aquosa na fase oleosa a uma temperatura de aproximadamente 80 graus com constante agitação até formar uma emulsão. Após a emulsificação, a mistura é resfriada e na temperatura de aproximadamente 45 graus são adicionadas substâncias que são sensíveis a altas temperaturas, como alguns preservantes, aditivos e a própria essência. Homogeniza-se bem e o processo está finalizado. Depois é necessário fazer alguns testes, como o teste de pH, que deve estar entre 3,5 a 4,5. Caso não esteja, é preciso ajustar o pH com as substâncias reguladoras de pH que já falamos aqui, até chegar ao pH desejado. Feito os testes e estando tudo certo, é só embalar e rotular os condicionadores. Basicamente é assim que um condicionador é feito. Hoje em dia existem diversos tipos de condicionadores, que podem ser aplicados com ou sem enxágue. Os mais comuns são o tradicional pós-shampoo, o condicionador profundo, que é quase uma máscara, o condicionador de limpeza, que atua como dois em um, o leave-in, condicionador sem enxágue, que nutre e protege o cabelo durante todo o dia, e existem também as versões a seco, projetado para borrifar sem deixar o cabelo lioso. Mas independentemente do tipo de condicionador, nunca devemos aplicar o condicionador no colo cabeludo, nem próximo à raiz, porque ele aumenta a oleosidade, causa caspas e até pode gerar a queda dos fios devido à obstrução dos poros. Então qual a forma correta de usar o condicionador? O condicionador deve ser usado após a lavagem com o shampoo apenas no comprimento e nas pontas do cabelo, e deixar agir por aproximadamente 3 minutos. Depois é preciso enxáguar bem para retirar todo o condicionador dos cabelos, caso contrário os fios ficaram gordurosos e com tendência a caspa, além de ficarem pesados e opacos. Então não deixe nem um pouco de condicionador nos cabelos porque não é saudável. Uma dúvida bem comum é se quem tem cabelo curto pode usar condicionador. Se o cabelo for curto não tem problema, é só aplicar nas pontas e enxáguar bem. Se a água ainda estiver turva é porque ainda há condicionador no cabelo. Então observe e quando a coloração estiver transparente é porque os resíduos que poderiam causar danos já foram embora. Agora se o cabelo for bem errente a cabeça, a resposta é não. Não é indicado passar condicionador. O condicionador ajuda a deixar os cabelos mais macios e fáceis de pentear. Então quem tem o cabelo cortado no estilo Joãozinho, por exemplo, não tem a necessidade de usar o condicionador. E como vimos, aplicar o condicionador no couro cabeludo pode obstruir os poros, aumentando a oleosidade e causando cascas. Então é isso. Espero que tenha gostado e ficado claro o que tem no condicionador de cabelo. Não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.